Faz-lhe, sinceramente te peço, esquece-te o que eu também esqueço, o nosso amor infeliz. Faz-lhe, porque jamais compreendes, que eu não sou quem tu pretendes, e assim não serás feliz. Faz-lhe, porque ao sofrer o penar, se é isso que chamas amar, eu não quero amar assim. E se a mulher te encontrar sem um carinho, qual lhe dá-te no caminho, é grande e triste sem fim. Volta aos meus braços, aos meus afetos leais, e verás que nunca mais, nunca mais foges de mim. Foge de mim, se a tua forma contada, é tocar nossa amizade, por outro afeto qualquer. Foge de mim, porque a saudade é só minha, eu sou mais feliz sozinha, serei a mesma mulher. Foge de mim, para onde eu nunca te vejo, foge que Deus te proteja, e o reino dos rostos do teu filho. E se algum dia, te encontrar sem um carinho, qual lhe dá-te no caminho, é grande e triste sem fim. Volta aos meus braços, aos meus afetos leais, e verás que nunca mais, nunca mais foges de mim. Volta aos meus braços, aos meus afetos leais, e verás que nunca mais, nunca mais foges de mim. Obrigada. 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 Obrigada.